A polícia civil conclui que a ex-deputada Isa Pena foi tocada pelo ex-colega Fernando Cury, mas diz não ser possível determinar que ele apalpou os seios dela. O caso aconteceu em 2020, durante uma sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo, quem traz os detalhes é Tiago Muniz. A polícia técnico-científica conclui que não é possível determinar com convicção que o ex-deputado estadual Fernando Cury teria apalpado o seio da também ex-deputada Isa Pena. O laudo foi elaborado no dia 12 deste mês e disponibilizado ontem no processo de importunação sexual que é movido contra o ex-deputado estadual. O documento, respondendo a quesitos elaborados pela defesa do ex-deputado, aponta que é possível observar o contato da mão direita do envolvido junto à parte lateral superior direita do corpo da envolvida na altura das costelas. No entanto, a perícia não se considera capaz de afirmar que houve qualquer tipo de apalpação dos seios. Consta do laudo também que o vídeo disponibilizado não permite dizer que houve contato com pressão da mão de Cury na cintura de Isa Pena. E o último quesito do documento pergunta se o ex-deputado, com essas palavras, teria encoxado Isa Pena. A perícia conclui mais uma vez que não é possível determinar com convicção que esse ato teria ocorrido. Fernando Cury foi flagrado em dezembro de 2020, passando a mão no seio de Isa Pena, durante uma sessão plenária da Assembleia Legislativa de São Paulo. Valeu, Thiago.